Eu entrei aqui também com muitas dúvidas, muito medo, mas aqui a gente começou a aprender várias coisas na área da administração, né, por causa do curso. E a gente chega na empresa já entendendo um pouquinho como é lá dentro. Um dos principais propósitos da aprendizagem industrial é, primeiro, oportunizar esse jovem em um primeiro emprego. Em segundo lugar é a formação técnica desse jovem, né, para que ele possa se colocar no mercado de trabalho. E no caso do Senai, colocação na indústria. Os cursos, eles são construídos a partir de uma reunião que a gente chama de Comitê Técnico Setorial. Esse comitê, ele é composto por profissionais da indústria e por profissionais do Senai, que vão mapear quais são as necessidades daquela área industrial naquele momento. Nós atuamos em duas modalidades nos programas de aprendizagem, a modalidade básica e técnica. A modalidade básica, ela prepara o jovem para competências de execução, de gestão de processos. Já a modalidade técnica, que é o nível tático, ele desenvolve competências para gerir processos de trabalho. Eu acho que o Senai, ele se diferencia das outras instituições, porque o aluno já ingressa no curso fazendo esse equilíbrio entre atividades práticas e atividades teóricas. Quanto mais ele vai avançando no curso, mais oportunidades de desenvolver atividades práticas ele vai ter. Estudar numa escola com a estrutura que o Senai oferece para a gente, com todas as oportunidades que a gente consegue estar recebendo aqui dentro, com certeza é muito gratificante. Isso foi uma mudança, uma virada de chave muito grande na minha vida. A contribuição que o Senai proporciona para as indústrias é um aluno já preparado emocionalmente, porque essa é a grande dificuldade que as indústrias possuem, não só as indústrias, as organizações como um todo, né? É conseguir profissionais que já possuem um equilíbrio socioemocional voltado para o ambiente de trabalho. E isso aí é o nosso grande diferencial. Eu costumo dizer que eu entrei sendo uma pessoa e estou saindo outra, muito mais maturidade pela experiência, muito mais conhecimento e dando já o primeiro passo para o meu...